Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 26 de julho de 2011. Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulga estatísticas sobre criminalidade. Dados apontam queda no número de homicídios, mas os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, subiram. Os números divulgados pelo governo do estado mostram que entre janeiro e julho deste ano, os homicídios diminuíram 28% na capital paulista, na comparação com o mesmo período do ano passado. No estado, a queda do número de assassinatos foi de 12% em relação ao primeiro semestre de 2010. Foram registrados 2 mil assassinatos no estado entre janeiro e junho deste ano, 278 a menos que o registrado no mesmo período de 2010. Já os casos de latrocínio subiram 12% na cidade de São Paulo e 20% em todo o estado. As cidades de Ribeirão Preto e Piracicaba foram as que registraram o maior número de roubos seguidos de morte. Em pouco mais de dois meses, o Banco do Brasil já liberou mais de 1 milhão de reais para o pagamento de mais de 10 mil pedidos de indenizações para quem participou da campanha nacional de desarmamento. As indenizações da campanha este ano estão sendo pagas de forma mais rápida, em até 24 horas, nos terminais de autoatendimento bancário. O anonimato é garantido aos cidadãos que trocam armas por valores que vão de 100 a 300 reais. No momento da entrega da arma, é liberado um documento com o número de protocolo e senha para sacar a indenização nos terminais de autoatendimento. Basta acionar qualquer tecla do terminal eletrônico, selecionar a opção Campanha do Desarmamento e preencher os campos próprios do protocolo para sacar o valor. Na cidade de São Paulo, são 34 pontos de recolhimento, entre eles, bases da Guarda Civil Metropolitana, delegacias da Polícia Federal e subprefeituras. A campanha vai até o fim do ano. Mal completou um ano e o corredor de ônibus Brooklyn, Diadema, que liga a zona sul da cidade à região do ABC, é alvo de muitas críticas. Nossa equipe percorreu os 12 quilômetros da via e encontrou uma série de irregularidades. Motociclistas transitam livremente na faixa exclusiva para ônibus. A todo instante, registramos flagrantes de desrespeito às regras do corredor. Não está irregular andar no corredor de ônibus? Bom dia, claro que está. Por que vocês andam? Porque é vazio e não tem ônibus, fica mais rápido para todo mundo. No último dia 15, um ônibus desgovernado invadiu a contramão e atingiu motociclistas que vinham no sentido contrário do mesmo corredor, em um trecho da Avenida Cupesê. Três pessoas morreram. É comum e praticamente todas as semanas tem esse acidente. Acontece invasão das pistas, motoqueiros. O corredor tem 12 quilômetros de extensão e liga o shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo, à Diadema, na região do ABC Paulista. A obra levou mais de duas décadas para ser construída e custou 28 milhões de reais. Ficou pronta há um ano, mas ainda é alvo de muitas críticas. Mauro, que mora há 30 anos em Diadema, diz que as infrações aumentam no fim de semana. Não tem fiscalização eletrônica, a gente não vê normalmente viatura, nem guarda de trânsito, não vê nada. E os radares? Não tem. Num determinado trecho bem longo daqui, não tem. A empresa metropolitana de transportes urbanos, a MTU, que gerencia o corredor, afirma que está analisando com a SP Trans a reorganização das linhas municipais que operam no corredor. Em relação à invasão da faixa exclusiva por motociclistas e veículos não autorizados, a MTU diz que solicitou à CET a intensificação da fiscalização do corredor para coibir esse tipo de infração. Já a CET informa que até o dia 30 de junho aplicou 3.734 multas por invasão da faixa exclusiva. O voo da American Airlines, que precisou fazer um pouso de emergência nos Estados Unidos, chega a São Paulo. 260 pessoas estavam a bordo. Um cinegrafista amador registrou os problemas na aeronave. O Boeing partiu de Dallas e tinha como destino o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Mas cerca de 15 minutos após a decolagem, precisou descer. Segundo a American Airlines, houve um alerta de incêndio no motor direito e o avião começou a perder altitude. O piloto então começou a dar voltas enquanto aguardava autorização para pousar. Enquanto isso, liberou combustível para evitar uma explosão. Ninguém ficou ferido. Os passageiros foram deslocados para outro avião, que chegou hoje ao Brasil. Previsão do tempo. Uma frente fria de fraca intensidade se aproxima do litoral paulista, provocando aumento de nuvens na capital, com possibilidade de chuvisco amanhã. Mas a partir de quinta-feira, o tempo típico de inverno, com tempo firme e baixa umidade do ar, volta a predominar. Veja como fica a previsão para a capital paulista nos próximos quatro dias. Amanhã, o sol aparece, mas as nuvens aumentam e o dia termina nublado. Podem ocorrer chuviscos, principalmente na zona sul da capital. Mínima de 13 e máxima de 26 graus. Na quinta-feira, a frente fria se afasta e o tempo seco volta a predominar. Mínima de 12 e máxima de 26 graus. Na sexta, a previsão é de sol, tempo aberto e ar seco. Mínima de 14 e máxima de 27 graus. E no sábado, uma forte frente fria vinda do sul começa a mudar o tempo na capital. O dia será de sol entre nuvens com pancadas de chuva. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Veja a seguir. Corpo da cantora Amy Winehouse é cremado em Londres. Mínima de 15 e máxima de 26 graus.